Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre Galera, saiu mais um vídeozinho do nosso querido Rambo aí agora pra gente poder conhecer o trailer de história desse personagem Além de novos movimentos pra ele que eles colocaram nesse trailer ali O Johnny Cage narrando a sua história pra gente E teve até um envolvimento de um portal aparecendo nesse trailer, galera Meu amigo, que negócio é esse? A gente vai assistir junto aqui pra poder prestar bem atenção no que o Johnny tá falando com relação à história dele Pra gente poder entender melhor como que o John Rambo foi parar naquele mundo ali Devemos ter também novas finalizações, novos Bruce Hallites aparecendo pra gente poder conferir Como aconteceu também no trailer de história do Rain que a gente gravou há um tempo atrás aí pra vocês Mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é esse procedimento aí Taquem aquela faquinha no like, se inscrevam aí no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site camelo.net, a nossa plataforma roja de lives Onde teremos muitas transmissões ao vivo aí Tanto de Watch Dogs Legion acontecendo principalmente hoje E Mortal Kombat 11 também, entre outros jogos E também os nossos grupos do Telegram e do Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado Então vamos lá, meus queridos Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui como sempre Já tô acostumado, como é que é esse rolê aí Já tô com o trailer devidamente posicionado Deixa eu até dar uma conferida no áudio Então vamos lá, prestando bem atenção também no que o Johnny Cage tem a dizer com relação à história do Rambo Bora lá Você já olhou a palavra Rambo no dicionário, significa um homem, um exército de um homem só, cara, muito bom Você tem uma última chance para poder pensar sobre isso Ou então pra repensar O cara é inestimável Não tem missão que ele não pode completar Não tem inimigo que ele não pode derrubar Quando ele primeiro apareceu aqui Eu vou admitir, eu pensava que o cara ia ser um problema Mano, foi uma luta da minha mente quando se tornou que, como Cass e Sonya Ele é especial de forças Esses dois, mais o Jack e o Mini Briggs Caraca, mano, olha o portalzinho, velho Caraca, meu irmão, muito legal esse trailerzinho de história ali, velho Não, ele basicamente mostrou ali pra gente como é que o Rambo é fodástico Ele acabou tendo um envolvimento ali com as forças especiais e tudo mais E você tendo o Rambo no seu exército, né, junto com a galera ali que você tá enfrentando os inimigos e tudo mais Você pode ter certeza, como o Johnny Cage diz, que o primeiro sangue derramado vai ser do outro lado Entendeu? Tendo o Rambo ali Então não foge muito do que a gente esperava, na verdade, né Porque o Rambo, ele não é canônico dentro do Mortal Kombat A gente sabe muito bem disso Ele não faz parte da história Eles colocam um plotzinho assim, alguma coisa, só pra poder dar um background ali pro personagem Mas aí, cara, vamos para os pontos interessantes desse trailerzinho que eles mostraram aqui pra gente Começando por esse helicópterozinho aqui, cara Que pode ser aí uma pose de vitória ou uma intro, talvez Eu acho que deve ser uma intro, na verdade, né Porque todas as poses que estão mostrando aqui, ó Ele amarrando a faixinha, puxando a faquinha Na verdade, a flechinha ali, ele colocando a bombinha E essa metralhadora do final são poses de vitória Isso daí eu acho que é uma intro, ó Pode ser aquela do helicóptero que a gente viu chegando ali Aí vem o outro personagem Aí troca pra câmera do Rambo e ele tá chegando, entendeu? Bacana pra caramba Ó, outra intro que a gente tinha visto lá na conversa dele com o Terminator Dele agachadinho aqui, camuflado nas folhagens aqui Muito bacana também Ele virando pro oponente de alguma forma ali Deve ser outra intro ali que ele tá fazendo Aí um dialogozinho, pá O gráfico tá muito bacana Olha aí, ó Ele amarrando ali o colete, pá Colocando o capacetinho Muito show, velho Isso aí a gente já viu também Esses golpes Quer dizer, acho que eu não tinha visto isso ali não, caralho Olha aí, a gente viu agora um crushing blouse acontecendo Com esse golpe do Rambo, né, mano Que ele puxa essa armadilha ali pro oponente Olha só, mano Que pancada, rapaz Muito louco Ó, mais algumas strings aí do Rambo acontecendo Facadinhas aí no bucho do Johnny Cage Coitado Olha aí, cara Isso aqui foi bem interessante, hein, meus amigos Ele tava fazendo aquela agachadinha, né Tipo, com o cotovelo ali Indo pra cima do cara Se arrastando no chão O Terminator foi dar uma pancada E funcionou como uma espécie de parry, mano Olha só Então quando ele tá no chão ali agachadinho Isso funciona como uma espécie de parry também Pra poder contra-atacar um ataque do inimigo Olha só que massa O feral blouse aí que a gente já tinha visto também Algumas outras strings ali atrás Olha aí a facadinha aqui que ele desceu Mano, isso dali Que ele desce a faca ali do lado do cara Pode ser o início da segunda finalização dele, hein Que não mostraram ainda pra gente Olha só Aqui a gente tem um brutality acontecendo Olha só Ele metralhando o cara igual louco, rapaz Deve ser naquele golpe que ele puxa As metralhadoras do chão E começa a fuzilar o oponente igual maluco Deve ser basicamente isso daí mesmo Aí a gente viu um pouco mais o feral blouse A gente já tinha visto também Fatalzinho Que a gente já viu também aqui acontecendo Um pouco mais pra frente aqui, mano É interessante a gente ver Que ele dá uma flechada no oponente A gente já viu que ele tem isso como projétil, né Aí ele dá uma flechada Acho que no olho do cara ali Tá um pouquinho escuro Não deu pra poder perceber Mas provavelmente é no olho mesmo Aí, isso que é interessante, cara Abre-se um portal aí Que muito provavelmente é de onde o Rambo vem, mano Porque a gente viu lá naquela descrição do personagem No site do Mortal Kombat 11 ali Dizendo que ele simplesmente foi pra esse mundo ali Ele quis ir, beleza E daí a gente tem essa abertura desse portal ali No que parece ser a fazenda que ele vive Alguma coisa do gênero assim, não sei Porque eu lembro lá no Rambo Last Blood Que é o último filme, né Que ele tá vivendo ali numa fazenda e tudo Que ele até coloca aquelas armadilhas e tal Pra poder dar um jeito naquela gangue maluca lá Muito bacana, velho Muito bacana mesmo Lembrando que amanhã nós teremos o Kombatcast do personagem, galera Onde eles vão mostrar mais do Rambo pra gente Golpes, combos, variações e tudo mais Deixa eu só voltar um pouquinho mais aqui, cara Nossa, eu adorei esse frame aqui Do helicóptero, sabe E esse sol no fundo Fazendo essa sombra nele assim É muito filme dos anos 80, anos 90 assim, cara É clássico pra caramba esse tipo de coisa Aí ele amarrando a faixinha A faixinha vermelha A gente já tinha visto no vídeo de Gears Que eu lancei um pouquinho mais cedo aí Muito foda ele amarrando também Que é muito legal essa referência ao filme Bacana demais Deixa eu só ver um pouquinho mais pra frente aqui, galera Aqui, ó Eu acho que essa cena realmente É aquela continuidade do helicóptero chegando Agora, essa parte aqui, ó Que ele tá se armando, né Colocando as coisas Esse capacete doido aqui, mano Que que é isso que eu não entendi, entendeu Porque a gente viu Que ele pode trocar as faixinhas nos Gears, né Mas provavelmente eles não devem ter mostrado tudo pra gente Será que esse capacetinho aqui É uma espécie de Gear que ele vai colocar também? Porque, pô Ele amarra o coletinho ali Pá Coloca esse capacetinho Ué Ou isso daqui seria, no caso, uma pose de vitória Ele termina a luta ali Aí ele se arma novamente E vai embora, entendeu Pode ser alguma coisa nesse sentido também Agora Esse frame aqui, cara Eu já comentei que poderia ser o início do segundo Fatality do Rumble, né Mas eu não sei Porque, assim, ó Ele coloca a faca O cara olha pra faquinha assim Pá Mó assustado Será que ele vai dar continuidade nisso aqui? Ou que pode ser uma espécie de pose de vitória também? Tá com uma escara de finalização que pode acontecer aí, mano Eu tô muito curioso de poder ver o que vai dar disso aqui Mas então é isso, meus amigos Isso aqui foi um trailerzinho rápido de história Que eles liberaram aí Assim como eles fizeram pro Rain, né Na semana passada Com o personagem ali Pra poder falar um pouco mais dele e tudo Claro que ele fazia parte da lore Ele faz parte da lore do Mortal Kombat, na verdade Então realmente tinha muita curiosidade ali Pra gente poder saber a respeito dele Claro que algumas coisas ali a gente já imaginava, né Eles não mudaram ou avançaram tanto o lore dele assim Dentro do Mortal Kombat 11, não Do Rumble aqui a gente já esperava que seria uma coisa um pouco mais inventada mesmo Só pra poder introduzi-lo dentro do Mortal Kombat Porque o personagem tem que ter um background Tem que ter uma explicação por mais manjada que seja Pra ele poder ter ido pra aquele mundo ali, entendeu E ficou bem bacana, mano Aquele portalzinho no final ali eu gostei demais, cara Ficou muito interessante E agora eu quero saber de você aí, querido inscrito que tá assistindo O que vocês acharam desse trailer ali de história do Rumble, mano Vocês curtiram também? Gostaram dos novos golpes que foram apresentados? As novas finalizações? Essas poses de vitória? E essas possíveis intros ali? Digam aqui embaixo nos comentários O que vocês acham que é pose de vitória? O que vocês acham que é intro? Se a cena da faca lá Que ele coloca a faquinha do lado da cabeça do Kane Vocês acham que se ele pode ser uma fatalidade? Ou pode ser alguma outra coisa? Tipo uma pose de vitória mesmo? Eu vou adorar ver a opinião de todo mundo aí E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Se você deram as molhadas, vou pincer a direita de cada um de vocês Até mais E fomos, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Legenda por Sônia Ruberti